Olá, moçada! Antes de qualquer coisa, quero dizer que fico muito feliz em poder estar contigo outra vez. Vamos ao vídeo. O Parlamento Brasileiro, refiro-me ao Congresso Nacional, deputados federais e senadores, nem de perto representam a vontade do povo, como querem fazer crer alguns deles. Três quartos dos parlamentares, senadores e deputados, foram eleitos por um grupo muito pequeno. Foram eleitos por aqueles que financiam as suas candidaturas para terem os seus interesses atendidos. Refiro-me a 1% da população, que concentra em torno de 48,9% de toda a riqueza produzida nesse país. Então, três quartos do parlamento representa este setor minoritário da sociedade. Por isso digo que não nos representam. O mesmo não acontece na eleição para a presidência da República, porque numa eleição para a presidência, os candidatos expõem os seus programas à população. E a população vota com base no que entendeu daquilo que foi proposto pelos vários candidatos, pelas várias coligações. Na última eleição, o povo elegeu um projeto político e econômico que dizia querer incluir a população pobre no orçamento do Brasil. Seja garantindo acesso à moradia, seja garantindo acesso à saúde, à educação, inclusive acesso à educação universitária. Elegeu um governo que dizia fazer a defesa dos nossos recursos naturais, das nossas florestas, dos nossos rios, do nosso solo, do nosso ar. Elegeu um governo que se colocou a favor dos povos originários. Enfim, o que está no Congresso não é a mesma coisa daquilo que está no Executivo. E como resolver isso? Como dar conta desta diferença tão grande de interesses? No Parlamento, uma ampla maioria que atende a um grupo minoritário do Brasil que já dispõe de muitos privilégios. No Executivo, um presidente que articulou apoios no sentido de garantir a esta demanda que acabo de colocar. Ao meu ver, o governo federal deveria chamar referendos, plesbicito, para que a população possa se manifestar, opinar em torno dos temas que são centrais para o conjunto da sociedade. Acho que é assim que a gente faz educação política, chamando as pessoas para decidirem sobre temas importantes. Porque é a decisão, é a participação, é envolver todos, o conjunto da sociedade no debate, que vamos criando uma consciência de país, um conceito de nação. Porque somos grandes demais para ficarmos reféns de uma minoria na sociedade que já dispõe de muitos privilégios em prejuízo da grande maioria, que trabalhamos muito, mas que, na maioria dos casos, não temos acesso a toda essa riqueza produzida. Música Música Música